My Little Pony Equestria Girls Pagando Mico Meu Deus do céu! Olha só a Countess Coloratura Tiraram uma foto dela caindo durante a aula de Yunga Que vergonha Imaginem só se transmitissem o seu momento mais embaraçoso pro mundo todo ver E daí a vovó Smith ficou gritando Enquanto Big Macintosh saia do celeiro com as mãos em volta da cabeça Matando moscas que nem um boi Ela driva a defesa Vai marcar o voo da vitória Ela ajuda Opa Opa Ah 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 A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que nunca passamos tanta vergonha assim, não é, meninas? É grande. Mas, que mico! Aprestria!